Compra bem mais prazerosa, seja pela certeza de adquirir produtos fresquinhos e de qualidade presencialmente em nossa loja ou pelo delivery, recebendo suas compras com todo conforto. Te convidamos a ter uma experiência mais viva, portanto, hashtag Viva Green Market, avenida 28 de março, 285 Centro. De ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta. Aqui na fazenda é a ponta que produz e conta com as condições do Bradesco pra contratar crédito rural de até cem por cento do orçamento. Aqui, minha casa é a ponta que consome tudo de bom que vem do campo. Bradesco Nara Tayoreiro Do outro lado do mundo é a ponta do importador e ele disse que também conta com o Bradesco, porque de ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta. Acesse agro.bradesco e consulte as condições. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina, saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Começa agora o Folha no Ar 1ª edição. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. Sexta-feira, 18 de outubro de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também, além do rádio, estamos pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você pode conferir este programa daqui a pouco em podcast. Logo mais tem reprise na plena TV. Você vai ficando aí à vontade em todos os canais que a gente disponibiliza e, claro, na melhor hora do dia para você ver, rever, para você acompanhar esta edição de hoje do Folha no Ar. A gente começa esta sexta-feira, semana muito bacana, porque tivemos o dia do professor no último dia 15 e o professor que ensina, entre outras profissões, o médico. E hoje é dia do médico. Que a gente também sempre tem um carinho muito especial por esses profissionais que cuidam das nossas vidas, da nossa saúde, da nossa mente, da nossa parte física. Então, parabéns a todos os médicos também, aqueles que são, dignificam aí a profissão. Recebam também o nosso carinho, nossa gratidão. São 7 horas e 11 minutos, vamos às principais informações de campos e toda a região, começando pela previsão do tempo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, tem mudança de tempo para o sudeste a partir de hoje para amanhã. São Paulo de novo, com rajadas de ventos fortes e, como você já sabe, né? Quem tem a Enel, seguramente vai ter apagão. Aqui para a região, pode chegar também essa mudança de tempo no sábado, amanhã para domingo. Pode trazer chuva, até previsão de temporal. Mas para a região, a previsão é só de chuva. Por enquanto, não há nenhum alerta aqui do canal, né? Do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia e nem da Defesa Civil. A máxima prevista para hoje é de 32 graus, mínima de 21. Agora, aqui no centro da cidade, faz 23 graus. Só conferir aqui pelas câmeras do Senza Net, como é que amanhece a cidade hoje, nesta sexta-feira, dia 18 de outubro, aqui em Campos, às 7 horas e 12 minutos. Minha janela não abriu, as câmeras não abriram aqui, não tem problema não. Daqui a pouco a gente confere. Hoje, no programa, na bancada com o Gabriel Torres, temos o prazer de receber a Cris Lemos. Ela é escritora, é mãe, é fundadora da Casa de Cultura Bruno Black, na Tapera 3. Achei um monte de coisa muito fantástica aqui nesse contexto todo. A própria Cris, que eu achei muito nova, ela faz o inverso. Não tem aquela moçada que vai para o Instagram e enche de filtro e depois, se sumir, a pessoa não consegue achar? Ela é o contrário. Olhando o Instagram dela ontem, eu achei que era mais velha. E quando chega aqui hoje, eu falei, cadê? Você é a filha da Cris? Ela falou, não, eu sou a Cris. Então, já, já, Cris, vou te trazer o seu bom dia, a sua entrevista. Mas, de antemão, obrigado, seja bem-vinda. A Cris está fazendo, agora, junto com outros talentos também de campos, o primeiro Fest Cultura Comunidade na Pelinca. Primeiro Fest Cultura Comunidade na Pelinca. Também outra coisa muito interessante, que são essas crianças aí da comunidade, no metro quadrado mais caro da cidade, né? Podemos dizer assim. Fala também um pouco da história da Casa de Cultura Bruno Black, na Tapera 3. E, por fim, vamos pedir a Cris para analisar, comentar sobre a cena cultural hoje em campos e toda a região, expectativa da Bienal, que não acontece esse ano, só ano que vem. E também São João da Barra saindo na frente com o festival, a feira literária deles também, a gente vai falar sobre isso, enfim, tem um livro também, né? É Desabafo de Mãe, Desabafo de Mãe. A gente fala sobre isso também, mas já, já. Rapidamente passar aqui pelo portal folhão.com.br e atualizar as informações aí para você ligado na gente. Uma ótima sexta-feira, hoje, 18 de outubro de 2024. No oferecimento de coagro à cooperativa dos produtores de cana de campos e toda a região de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campus, cuidar de você. Esse é o plano, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Rede Mariana, de postos, qualidade e compromisso com você e o apoio de Rádio Média, diagnósticos por imagem, sempre à frente. Nas manchetes de hoje do portal folhão.com.br, em destaque, Incêndio atinge pátio da usina Coagro, em Campos. A brigada de incêndio da própria usina atuou no combate às chamas na tarde desta quinta-feira. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Ontem à noite, eu conversei rapidamente com o Frederico Paes, que é o vice-prefeito de Campos, diretor daquela cooperativa, e ele mandou uma nota que a cooperativa divulgou. A direção da Cooperativa Agroindustrial do Estado do Rio de Janeiro, Coagro, esclarece que, na tarde desta quinta-feira, dia 17, um incêndio de causas ainda não identificadas atingiu as esteiras de borracha do sistema de limpeza a seco. Na nota ainda, não há registro de feridos. A brigada de incêndio da cooperativa agiu rápido e controlou as chamas. Vale lembrar que a safra já foi encerrada e os colaboradores estavam empenhados na manutenção dos equipamentos. Uma sindicância foi aberta para apurar o caso e identificar o que causou as chamas. Essa é a nota oficial da Coagro ontem. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. O que mais importa é agora aguardar o que essa sindicância vai apurar. Maior superlua do ano, vista no céu de Campos. O satélite está com cerca de 357.364 quilômetros da Terra e está maior e mais brilhante. Derrotada nas urnas de Campos, Madeleine é cedida para Alerje. A sessão foi publicada no Diário Oficial do Estado nessa quinta-feira. Portanto, a delegada Madeleine será agora não mais delegada. Pelo menos por dois anos, conforme a publicação, deve atuar aí em algum quadro, naturalmente, em alguma função, naquela Casa de Leis do Estado do Rio de Janeiro. O vídeo mostra o momento em que jovem, assaltada no Parque Tamandaré, estava o telefone na rua, né? Estava digitando, estava vendo agora. Não dá. Infelizmente, graças a Deus, ela também não reagiu. Nem teve tempo, né? Foi bem rápido. O cidadão passou de bicicleta e levou o celular. O caso aconteceu em frente ao Senai. O celular da vítima foi levado. Entidades se mobilizam pela construção da F-118 em encontro na Firjan. Lula sanciona a lei, sanciona a lei que batiza trecho da BR-356 com o nome de Alberto da Waire. Projeto de 2019. Foi de autoria do então deputado federal Vladimir Garotinho. Parte da fachada de prédio desaba no centro de Campos. Incidente levanta preocupações sobre segurança dos pedestres que passam pelo local. Após 11 anos, acusado de estupro de vulnerável é preso em Campos. Mais de 18 mil maços de cigarros são apreendidos na BR-101 em Campos. Polícia afirma que menores assassinados não possuíam anotações criminais. Operação contra... Esse caso aconteceu em Campos. Foi do Parque Prazeres, Beto? Foi do Parque Prazeres. Dois menores assassinados aí no Parque Prazeres. Moradores da localidade de Paraíso fazem protesto na BR-101. O ato seria contra o aumento do valor da passagem de van na região. Casos de Covid-19 diminuem no país. Aponta Fiocruz. Bienal do Livre em Campos acontecerá de 28 de março a 6 de abril de 2025. Três pessoas são detidas em operação em travessão com drogas. E reocupação cultural da Lapa de Campos será impulsionada com um novo botequim. Um bar, boteco, mureta da Lapa. Bom, 7 horas e 20 minutos. Essas são algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br. Cris Lemos, que prazer recebê-la aqui no Folha no Ar. Obrigado, conversamos ontem à noite. Te agradeço o seu carinho, sua gentileza. Liguei só umas 600 vezes para ela. Só para informar também aos nossos ouvintes. Em respeito aos nossos ouvintes, que é o que a gente zela e mantém muito por esse respeito. Isso é muito importante. A prefeita de São Francisco, convidada para o programa de hoje, através de sua assessoria, informou que não poderia vir no início da noite por conta de problemas de saúde e necessidade de exames no Rio de Janeiro. Cris, bom dia. Obrigado pela sua presença. Bem-vinda. Bom dia, Craudio. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui. Eu estava até conversando com o Gabriel e com o Craudio cedo, que eu acordava vendo o dingo da Folha. Então, eu estou muito feliz em ter conseguido estar aqui, depois de tantos anos ouvindo. É ter que ver nos nossos arquivos que a gente não usa mais esse dingo. Mas tem lá no Temba. Acho bom ter, para o nosso bem. Mas parte da história, né? Sim, sim, sim. Aliás, porque a gente falava sobre essa questão de dingo. É, fica guardado na memória. Quem ouvia rádio lá de madrugada, de manhã cedo, assim? O meu avô acordava para trabalhar, trabalhar numa usina. Aquela usina, eu não me lembro o nome mais. Queimados? Usina de queimados? Não. Cupi. Ah, usina de cupim. Do Cupi. Queimado era aqui. É, queimado era aqui, né? Aqui, na Santa Amaro. Santa Amaro. Perfeito, perfeito. Cupim, cupim. Ele acordava cedinho, quatro horas da manhã, já voltava na rádio. Ah, que beleza. Aí eu dormia, gostava. Por isso que você está aqui hoje, sete horas da manhã. Como eu digo, sete horas da madrugada. E da madrugada. Segundo meu relógio. Porque o rádio, ele é isso. Ele tem uma audiência maciça dele, é de manhã. É. E aí, por isso que você está aqui. E a gente sabe muito bem, porque assim, a gente que é homem, bota uma calça jeans e vai, né? Mulher não, mulher tem que se ajeitar, se arrumar. A dona diva mesmo, quando o Aluísio convida para ela estar aqui com a gente, pelo amor de Deus, sete horas da manhã. Eu tenho que acordar cinco horas. Eu acordei cinco, gente. Eu estava falando com ele dez minutos só para eu perceber que eu estou viva. Boa, muito boa. Não, e assim, toda vez que vem uma mulher aqui, a gente agradece em dobro, porque a gente sabe e entende muito bem esse sacrifício maior. Sem contar que também a sua vida, ela é meio que noturna, né? Tem essa coisa também, né? Eu, oito e meia, não sou ninguém. Não, oito e meia eu estou produzindo, eu trabalho em alguma coisa. Como eu falei, uma hora da manhã é a hora que eu desligo tudo e que eu vou fazer. Agora é a hora de dormir, que eu me forço a ir dormir. Não significa que eu estou com sono, mas eu me forço a dormir. E tem uma coisa muito interessante que, com essa tecnologia, a gente acha que pode falar com todo mundo a qualquer hora. Acontece comigo, eu tomo as broncas da esposa e ela fala, você está maluco mandando mensagem para os outros quatro horas da manhã? Me acontece muito com meus pais. A gente tem esse conceito de ligar de madrugada ou mandar mensagem de madrugada, é desgraça. Comigo, não. Eu esqueço que sou eu que durmo no horário errado e meia-noite estou mandando mensagem com meus pais e esqueço que para eles receber essa mensagem é alguma coisa que está acontecendo na família, é uma coisa grave. Aí depois eu falei, não pai, quando for mensagem minha, não é nada demais, sou eu que esqueci o horário. E vocês são pessoas que dormem cedo e eu sou aquela pessoa que me dá muito tarde. Então acontece com todo mundo, porque lá na rua, lá de casa, quem acorda o galo sou eu. Eu acordo o galo, mas vai lá, rapaz, cantar lá. Ó, mas obrigado pela sua presença, muito gentil. Nada, obrigado a vocês pelo convite. E vamos falar do seu talento, da sua obra e desse evento que você está promovendo, que vai ser domingo. Quatorze horas, lá no container da Pelinca. No container da Pelinca, é a parte da Pelinca, gente, que vem chegando ali na Avenida do Canal, que é a antiga Beira Valão, a gente não chama mais de Valão, não é isso? Então a gente vai situar direitinho, perto ali da Padaria Aliança, perto ali da Peixaria do Celso, aquela regiãozinha ali. É uma região muito fácil de... Não tem erro. Que a Pelinca, o pessoal, a Pelinca, ela vai e volta, ela tem um... Da Santa Casa pra cá, que é a Voluntários da Pátria ou Rua da Jaca, ela é no sentido contrário de quem vai pro Baixo Pelinca, pra aquela região dela ali. Então, tem dois sentidos, mas é uma avenida só. Então a gente vai ficar atento aí, que quando fala Pelinca, é aquele trecho da Pelinca que volta pra antiga Beira Valão. Deixa eu trazer o Bruno Black, que é o padrinho da casa, né? Depois vamos contar essa história toda, eu quero saber também como é que foi você... O que me encanta legal aí nesse processo todo seu é a sua idade. Então, eu acho muito bacana, muito legal, muito nova. E você não vem de um berço, assim, cultural grande, né? Isso é legal também, né? Vamos saber, vamos ter uma conversa... A gente vem daquela cultura oral, né? Sim. A cultura que a gente aprendeu desde que o mundo existe, essa cultura da oralidade, né? Então vem dessa cultura da oralidade, agora da escrita, da literatura... Agora, no caso da sua filha, tem uma mãe escritora, tem uma mãe produtora, tem uma mãe... Aí é diferente, ela já tá num outro contexto. Então eu acho muito legal esse rompimento de barreira que você faz também dentro da sua própria vida, dentro da sua própria casa, eu acho muito legal. Não que os seus pais não tenham comentado, não, não é isso, é que você não tem pais escritores, você não tem pais que foram criados também como a maioria... Que eu ouvisse uma referência pra eu chegar ao caminho... É, meus pais também trabalhadores, né? Pra criar a família, pro corre do dia, essa coisa toda. Meu pai, a gente, ele até brincou com isso. Eu falei, pai, tô indo pra rádio, que rádio, porque você inventa cada moda... Eu falei, não, comigo sempre tem uma surpresa, né? Nunca é uma coisa, tipo, previsível. Isso é bom, a vida fica melhor assim, que... Sushi, sushi, chegamos aqui. Senão fica monótono, aquele negócio todo dia, todo dia, arroz com feijão, né? O outro também que quebra um pouco esse paradigma é esse galã aqui, ó, nosso Gabriel Torres. O irmão dele é professor da UEMF, é um grande sociólogo, Roberto Dutra, hoje também um pensador de campos, muito legal. E ele vem lá de peão, lá da roça, né? E já tá aí nas academias, nos bancos das faculdades e já produzindo também o material legal. Ô, Gabriel, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Nogueira, Cris, aos ouvintes da Folha. É muito legal estar aqui hoje, ouvir a Cris falando sobre o primeiro Feste Cultura, que vai ser na Pelinca. É sempre importante dar o destaque às pessoas que fazem a cultura, se movimentam e não medem esforços para fazer a coisa acontecer. Que a gente sabe que dá trabalho. E bota trabalho nisso. A gente fala que a vida é difícil, né? Para uma mulher preta, né? E que tem essa coisa de romper essa base de conhecimento cultural, isso é tudo muito mais complicado. Não é, Cris? É verdade. É interessante, porque só o fato de ser mulher já é uma barreira em si. Porque a gente tem o hábito de a gente se colocar sempre segundo o plano de treinamento das necessidades do outro. Quando não é marido, é filho, é mãe, é pai, que são mais idosos. Então, a gente sempre está se colocando no escanteio um pouquinho para colocar o outro em prioridade. Aí vem a questão de ser de comunidade, que eu tenho o maior orgulho de dizer, gente. Eu tenho o maior orgulho. As pessoas falam constrangidas. Tem pessoas que ficam constrangidas. Ah, eu só tenho constrangimento de dizer de onde sair. Não, eu tenho o maior orgulho de sair da beira da linha assim, do Tapera 3. Pessoas trabalhadoras, pessoas que às vezes não tiveram a oportunidade que eu tive. Porque os meus pais, como você mesmo disse, não tinham esse conhecimento, mas me proporcionaram meios. Ah, eu não tenho conhecimento, mas eu sei que é importante. Eu sou de uma época que não se tinha dinheiro para comprar livro. O Estado, a gente era estudante estadual, tinha que comprar livro do ensino médio. Meu pai tinha dinheiro, mandava dinheiro todo dia para xerocar o capítulo que ia ser estudado. Então, ele sabia da importância que isso significava para mim. Então, assim, é uma turma trabalhadora que nem sempre teve oportunidade. A gente vem trazendo essa visão nova para os novos moradores, que nem sabem a origem, geralmente, do bairro. Eu sempre falo que a cultura começa em você conhecer de onde você veio. E essas crianças novas que a gente atende lá, principalmente de idade de 5 anos, a partir de 5, por incrível que pareça. Eles nem têm noção. Quando eles nasceram, a Tapera 3 já existia, né? Não conhecem a beira da linha, porque às vezes deixar foto é difícil da beira da linha. E a gente queria mostrar para eles que é possível. Se eu sair da beira da linha e conseguir produzir o que eu estou produzindo, eles conseguem ir muito além do que eu consegui. Sim, não tenha dúvida. E só para abrir aqui, Gabriel, como é que surgiu? Eu acabei invertendo, porque eu acho interessante a gente começar falando do festival, do Feste Comunidade, e encerrar, porque aí você pega um... Assim, de repente, dois públicos. Um que está ouvindo agora, 7h30, outro que vai estar ouvindo 8h30. Então, a gente pega esse... A audiência do rádio é muito dinâmica também. E aí, por isso que eu coloquei o festival como primeiro tema, porque é natural, assim, que falasse sobre a sua história, sobre a história da Casa de Cultura, e depois falasse do festival. Eu acho que por essa pegada de Marte aí, eu fico meio que antenado com isso, então eu achei melhor. E eu queria que você falasse sobre o festival, como é que surgiu essa história do festival, o que é o festival, quem pode participar do festival e quem vai estar no festival. Olha, eu falo com o meu pai que eu vivo constantemente, mentalmente cansada, porque até quando eu durmo, meu cérebro não desliga. Eu sonho com as coisas que eu tenho que continuar fazendo, é interessante. Com o festival, quando eu... Na verdade, tudo veio por causa da Folha, da cobertura que deu a inauguração da Casa de Cultura. E o dono da banca, a banca online, lá na rodoviária, quando eu fui, eu liguei para ele e falei, ah, reserva o jornal aí que eu quero. Quando eu fui contratada pela jornalista dizendo que tinha o jornal físico, eu pedi ele para reservar para mim. E ele viu, se interessou e falou, ah, Cris, seria legal se a gente fizesse uma coisa, uma parceria, para beneficiar o projeto de vocês, a Casa de Cultura. E eu falei, tá, beleza. Só que eu estava com tanta coisa para fazer, quando ele falou, eu ainda não tinha ido para a Bienal de São Paulo. Desci da Bienal de São Paulo, fiquei sabendo de outra matéria que havia saído sobre os autores campistas que estavam na Bienal, fui lá, ver se eu conseguia o jornal. E ele, de novo, Cris, vamos fazer alguma coisa, a gente tem um acesso ao container. E eu falei, tá, vamos deixar, jogando para o futuro. Aí, depois, a esposa dele me ligou, a Carol, Carolina. Cris, vamos fazer alguma coisa para a semana do dia dos professores, que tem tudo a ver, educação, cultura. Eu, ah, meu Deus, falta o quê? Um mês? Como que eu vou fazer uma coisa em um mês? Ah, beleza, o que você propõe? Ela foi me dando ideias, porque, naquele momento, o meu cérebro não conseguia mais trabalhar. Em um mês, entendeu? Só projetar um festival em um mês. Só que eu sou assim, vamos fazer? Então, bora. Aí já vou direto. E foi assim que aconteceu o início da proposta de fazer. A gente queria fazer um festival que desse visibilidade ao projeto Bruno Breck, a Casa de Cultura Bruno Breck, mas eu não queria só o Bruno Breck. Eu queria os outros projetos de comunidade juntos. Foi aí que eu entrei em contato com os outros projetos. E, em seguida, entrei em contato com os artistas, com os autores campistas que irão participar. Conta aí os detalhes aí, antes do Gabriel entrar aqui na pauta. Só me fala quem é que... Como que as crianças... Minha preocupação é o foco, né? São essas crianças. Sim. Imagina como é que eles não estão aí ansiosos para participar. Como é que eles vão participar? Como é que vai ser a participação? As crianças são muito simplistas. A gente, os adultos que comprigam as coisas. Eu falo, ah, vai ter um festival. Ah, sim, claro. Vai ter um festival. Oba! Porque, para eles, qualquer lugar é lugar. Sim, sim. Eles estão felizes porque eles nem conhecem a Pelinca, na verdade. Por isso que, para a gente, foi muito importante colocar na Pelinca. Você entende? A diferença... Você entendeu a diferença? Eu cresci indo à Pelinca depois de mais velha. Tipo, adolescente, por causa da casa de cultura. Conheci a Pelinca por causa da casa de cultura. Por causa do... Até esqueci o nome, gente. O Palácio da Cultura. O Palácio da Cultura. Não tomei café o suficiente para acordar. Pega mais café, Lada. A pessoa que está acostumada a dormir. É porque nós já tomamos aqui quase uma... Um litro de café. O Gabriel também tomou pouco. É tudo uma xícara ainda. Não, pega mais lá, Lada. O Palácio da Cultura. Por causa do Palácio da Cultura, eu conheci essa área da Pelinca do jeito que eu conheço. Mas eles não. Então, para mim, uma coisa que o Bruno falou quando esteve na Itapera 3, na inauguração, foi, Cris, é um muro... O Ronaldo Júnior escreveu um livro sobre isso. Muro Invisível. É o que acontece na Itapera 3. Você olhando, você vê todo aquele cenário de prédios totalmente inacessíveis. Para essas crianças. Fora da realidade deles. E eu falei assim, é isso que eu quero quebrar. Esse paradigma, essa diferença. Vamos jogar na Pelinca. Quando a Carol propôs na Pelinca, eu falei, é Pelinca mesmo. Porque se Pelinca é o nosso... É o que a gente conhece como... Na questão financeira, né? A gente quer estar na Pelinca com as crianças da favela. É isso daí. E foi assim que surgiu. As crianças ficarem empolgadas. Eles não entendem, na verdade, a importância que isso tem nesse momento. Eu acho que essa importância para eles se dará ao longo dos anos. Caramba, nós fizemos um festival. Que eles vão estar ativamente trabalhando. Cada projeto vai ter uma apresentação das crianças do projeto. Então, eles vão estar ativamente participando. Eles vão ser só observadores da ação. Eles vão estar participando da ação. Eu li a matéria que a Dora escreveu. Ela fala sobre os escritores que vão estar presentes no dia. Que você falasse um pouco dos escritores campistas. Que são vários escritores campistas. E alguns, até jovens, que vão estar no dia. As atividades que vão acontecer. Eu vi que a Casa de Cultura Bruno Black tem contação de histórias. Mas, eu queria falar um pouco mais sobre as atividades que vão ter para as crianças no dia. E também para o público que vai lá no dia levar o seu filho. Atividades para as crianças e além das crianças também. Então, Gabriel. Campos tem um celeiro de autores culturais. De autores, de artistas voltados para a cultura. Muito talentosíssimos. E eu me sinto honrada, na verdade, de ser uma jovem escritora. Porque eu não tenho muito tempo nesse mercado. Mas eu tenho essa aceitação. Porque a gente acredita que vai ter essa dificuldade de acessá-los. Mas, não. Eles são muito... De receber mesmo os novos autores que estão sendo lançados. Que percebe-se que tem espaço para todo mundo. O Adriano Moro foi um dos primeiros que eu conheci. Antes mesmo de eu lançar meu primeiro livro. Porque eu tinha um contato em comum. Falei que estava escrevendo. E ele, de pronto, mandou um livro dele de presente, autografado. Eu sempre fui muito bem recebida por esse meio. Eu me sinto muito em casa nesse meio. E a Sol, todos os autores... Eu falei assim, eu até brinco com o papai. Eu me sinto privilegiada de estar nesse meio. Eu amo o que eu faço. E todos os autores que eu contatei. A não ser que eu estava com agendas. Porque a ênfase era priorizar infanto-juvenil. Já que o público está sendo... Tudo que a gente está fazendo está sendo voltado para o público infanto-juvenil. Eu quis contatar exatamente os autores que trabalhassem com esse público. Por isso que eu escolhi esses autores. E outros que eu convidei já estavam com agenda. Porque foi muito em cima. Um mês, a gente que trabalha fazendo festivais. Um mês já está com agenda. Então, eu achei que não conseguiria montar essa quantidade de pessoas. Talentosíssimo. O Ronaldo Júnior, que é o presidente da Academia de Letras. Logo, eu falo, não, Cris, estamos juntos. E todos eles, sabe? A Rebeca, Samuel, que eu já conheço pessoalmente. Na verdade, todos eles eu tive o prazer de fazer algum festival com eles. Então, foram de pronto a aceitação. Falei, gente, é social. Não, Cris, a gente vai estar. É social. É isso mesmo. Sempre teve esse apoio. Desde o Projeto Lendo em Santo Eduardo. Que tudo começou no Projeto Lendo. Eles já enviavam materiais para o projeto. Na Casa de Cultura, eles também enviaram materiais. O Ronaldo selecionou alguns materiais, algumas obras. E doou também para a Casa de Cultura, Bruno Breck. A Sol sempre se prontificou a ajudar. A gente tem uma prateleira que a gente separa só para autores campistas. Eu faço questão de enfatizar autores campistas. Para a gente valorizar a nossa cultura local. E você perguntou sobre, além dos autores, porque eu vi que são muitas perguntas e eu me perdi. Tem muita coisa. Mais café aí, gente. Não, eu sou assim. Eu vou me perdendo. Mas eu me acho. Há atividades que vão... No dia, né? Do festival. Isso. A gente trabalha com contação de história. E a gente vai fazer essas brincadeiras de contação com eles. Porque eu percebo que as crianças têm uma criatividade impressionante. Eu brinco com eles que, às vezes, eu conto. Mas, às vezes, é eles que contam também. A gente começa uma história e eles finalizam. Porque a gente dá ênfase a essa criatividade, essa questão narrativa. A gente quer que eles desenvolvam esse conhecimento de criar. E eles são inteligentíssimos. E teremos a contação de história. E, simultaneamente, vai estar ocorrendo a exposição de livros com esses autores. Com o Adriano Moura. Com o Ronaldo Júnior. Com a Sol. Com a Ana Souza. Quem vai estar com a gente? Érica. A Érica foi a última autora mais jovem que foi lançada agora. Que vocês tiveram toda a matéria com a Érica também. Com a Érica. A Érica eu conheci no último festival, no Frispe. E eu achei, nossa, vamos abraçar a Érica. Porque eu comecei assim. A gente fica meio tímido no início. Mas a Érica está muito bem inserida. Foi muito bem acolhida. Eu falei, vamos chamar a Érica também. A Luna Afonso. Que é uma escritora talentosa. Vai fazer uma palestra com as crianças. Tudo está voltado. Toda a programação é voltada para isso. E vai ter a parte do sarau. Que é a parte que as crianças vão participar. Que eles vão produzir a cultura. Quando você montou a Casa de Cultura, você disse que... Você é professora. Professora é professora a vida toda. Pode até não estar dentro da sala de aula. Não é isso da sala de aula, né? Mas é professora a vida toda. E... Eu vou falar o nome aqui de todos que vão estar lá. Você falou Rebeca Samuel. Rebeca Samuel. Thaís Souza. Thaís Souza. Ana Souza. Isso. Luna Afonso. Luna Afonso. O Ronaldo Júnior. Sol Figueiredo. Sim. Uma tal de Cris Lemos. Érica. É que está aqui. Érica já esteve aqui com a gente. E Adriano Moura. Bom, vamos lá. Eles vão estar lá também, né? Sim, vão estar. Vão estar expondo a obra deles. E o Ronaldo e o Adriano. A gente vai ter esse tal poético. Com o Ronaldo, com o Adriano Moura. Está bem bacana. E tem também, como o evento é, não sei se tem o Poder Público participando. Não. Não tem? Não. Você tentou a Fundação Cultural? Na verdade, não. Um mês não dá para projetar com a parceria do Poder Público. Foi muito... Precisa de tempo. E eu estava com aquela ideia. E eu sei que é a próxima pauta, mas eu já vou me antecipar. Já estava com a ideia de ter novembro. Tem um Bienal. Não estava liberado ainda a informação. Mas a gente já estava com esse conceito de novembro e ter um Bienal. E eu não queria atrapalhar ou atropelar esse evento. Porque é um evento grandiosíssimo. Não ia trazer ênfase sobre o evento que eu queria, que era o Festo Futuro da Comunidade. Então, falei, vamos fazer em outubro mesmo. O período é bom, que é a Semana do Dia dos Professores. Vamos deixar para outubro mesmo. Mas aí tem a parceria privada, não é? Tem a parceria privada, que é a realizadora... Acho legal você falar também. Sim, sim. A Bruaca, não é? Isso. Deixa eu pegar aqui no meu celular, porque eu falo assim, se eu não anotar, só Deus, a Bruaca Confeitaria Afetiva. Ela é a realizadora do evento. E a partir do contato dela que tudo aconteceu. Porque, para mim, eu estava projetando uma coisa só para o ano que vem. Porque a Casa de Cultura está recém implantada na Tapera 3. Então, tem muita coisa para colocar em execução. Eu falei assim, sim, ela foi inaugurada em agosto, final de agosto. Aí eu falei assim, eu vou jogar para 2025. Ela falou, não, vamos fazer agora. Vamos ver o espaço. Eu tenho o contato do dono do espaço. E foi a partir da conversa com a Carolina, que é a dona da Bruaca Confeitaria Afetiva, que surgiu a proposta de fazer esse ano. Um festival nessa dimensidade. E o festival começa duas da tarde, no domingo. Qual a previsão de duração do festival? Duas, três horas e meia, máximo quatro horas. Porque as crianças se cansam de uma coisa muito estendida. E a gente vai levar a criança com idade de cinco anos, a partir de cinco anos. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, que você ficou surpresa com a idade das crianças. Então vamos lá, na Pelinca, ali próximo a Zé Alves de Azevedo, que é a antiga Beira Valão, a gente fala avenida do canal, que é essa coisa que ainda vamos chegar lá também daqui a pouco, sobre pertencimento. Nós não temos pertencimento, por quê? Porque a gente, por exemplo, um dos exemplos, a gente chama o nosso canal, que foi navegável, que era uma via escoadora de produção nossa, fantástica. Não existia BR-101, existia o canal Campos Macaé, que era exportado ali, toda a nossa produção, boa parte da nossa produção de cana. Dom Pedro navegou por esse canal até Macaé. Então assim, a gente chamou o canal de Valão. Então eu resolvi, aí foi uma decisão minha, pessoal, a gente busca fazer essas coisas, que pode não significar nada, posso não ter expressão, mas o que a gente faz, faz de coração aquilo que você falou. É uma luta pessoal nossa. Eu vou morrer com esse compromisso de tentar passar para as pessoas o pertencimento. Ali não é Valão, caramba. Valão dos outros, o nosso é canal. Então assim, parei de chamar isso de canal há muito tempo. E é claro que tem gente, onde é que é essa avenida do canal agora? Falei, você sabe onde era a beira Valão que você tinha? Eu não tenho Valão. Quem tem Valão, outra cidade é nossa, é canal. Então assim, é só um pouco mais de pertencimento. Não é mimimi dessa nutelada, não. Eu tinha me ficado na memória da pessoa a palavra Valão, né? Que Valão? Mas uma questão foi o que você falou. Ao decorrer do tempo foi se perdendo a... Eu percebo também que a grande quantidade de campistas que eu conheço, principalmente de comunidades e de interior, não tem um conhecimento histórico da sua própria cidade. É uma coisa muito lamentável. Mas aí é outra história. Aí é igual a doação de sangue. Faltou sangue essa semana aí, né? Eu tenho também minhas defesas aqui, misturando o assunto para chegar na cultura. Estou cansado de falar paga? Ah, mas aí a hipocrisia não permite pagar para doador de sangue. É, porque nem todo mundo pode doar. Gente, quem é doador de carteirinha, que é sangue bom literalmente, literalmente sangue bom, que é doador, recebe uma quantiazinha. Ou uma... sabe o quê? Ah, mas tem um desconto por teatro. As pessoas não querem ir a teatro, cara. Infelizmente, também não temos a cultura de ir a teatro. Aí vem a Ludmilla, para me ajudar muito. Sou fã da Ludmilla por causa disso. Vem a Ludmilla, faz um show no Rio, e fala, ó, as 500 primeiras pessoas que doarem sangue para o Emo Rio, ganham ingresso para o meu show. Deu 5 mil pessoas. Aí você fala, como eu já conheço um pouco mais por ouvir os médicos lá do Hemocentro, aí você fala, Cláudio, nem todo mundo que doa sangue aproveita o sangue. Ah, beleza, então, legal. Então, essa pessoa que, como no caso da Ludmilla, muito sangue pode não ter sido aproveitado, dar um trabalho... não. Então, se você é doador de carteirinha, quer ir ao show de fulano, vamos dar o ingresso a você que for doar. Aí sim, porque sabe que o sangue... Por exemplo, eu sou doador, mas eu sou um doador só para parente. Não tem vergonha de falar, não, eu sou doador só para parente. Você tem que assumir suas responsabilidades também na vida, né? Por que eu sou doador para parente? Porque eu fico com preguiça de ir lá. Então, você fala, Cláudio, não é questão de dinheiro para mim, no caso, graças a Deus, vou quebrando o galo aqui, mas é uma questão de você colocar, ah, porque é proibido pela lei você comprar o sangue da... hipocrisia, é proibido roubar, é proibido tanta coisa nesse país e todo mundo faz tudo. Mas vamos lá, e a cultura? Também, você estudou em campus? Estudei em campus, rede pública. Qual foi a parte da cultura que você aprendeu? Na verdade, eu, por incrível que pareça, eu estudei o Fundamental 2 todo no CIEP. E no CIEP, a gente tinha essa exerção, a gente tinha projetos que eram patrocinados por Petrobras, então a gente, os alunos que tinham uma nota melhor em português têm participado desses projetos. Eu lembro de um projeto que a gente foi incentivado a ler Clarice Lispector. Então foi muito bacana, a gente tinha que associar a leitura com música, e a gente usava música popular brasileira. Eu não lembro exatamente, tem muitos anos isso. Ótima, Clarice. Perfeita, maravilhosa. Foi a primeira vez que eu li a Hora da Estrela, foi por causa desse projeto. Profissional e escritora, mundialmente conhecida. Mas por que que no projeto não estava lá para ouvir, para ler o Zé Cândido de Carvalho? Por que que não estava lá para o Osvaldo Peixoto? Porque são os nossos escritores. Então nós não temos cultura nos bancos escolares da nossa cidade. Eu bato nisso aqui 200 anos, mas é aquilo que eu estou falando, eu sozinho nessa... A gente continua lutando para isso. Entendeu o Cris? Essa valorização do autor campista. Não é do autor campista, do patrimônio histórico campista, da história campista. Historicamente é tão rico essa cidade. Fala sério, fala sério. Se essa cidade aqui é no Nordeste, deitava o cabelo. Os filmes que tem de campos, a gente tem recente a notícia, a tentativa de colocar em prática o projeto da UEMF, da escola de cinema. Aí o Aloysio fez a matéria que lembra as novelas que foram gravadas em campos, usando cenários em campos e contando histórias que passaram em campos. Por exemplo, Escrava e Isaura, que é um romance, que é um livro. Também teve a novela da Globo e os filmes que foram gravados em campos. Então, é importante dar o apoio aos autores campistas, por exemplo. Tem o Coronel Lubisome. Essa história de Escrava e Isaura é uma lenda. Essa coisa de ter sido lá no solar dos Airis é uma lenda. Isso aí é muito doido. Eu penso que... Mas é isso, e a gente não explora. Nós, fazedores de cultura, deveríamos usar a camisa Cultura por Amor. Porque tem que amar. Meu pai fala assim, nossa, não arruma um segundo a profissão, não se você não morre de fome. É cultura por amor mesmo. É por amor. É por amor. Pura-se a plataforma digitais. Agora, em festival municipal, é difícil. Vendi legal na Bienal de São Paulo. Coisa que eu não vendo na cidade de Campos, que é a cidade que eu nasci. Você acha interessante? Eu falo assim, você vê 3 mil seguidores no Instagram. Eu vendo... Esse é meu público. Eu vendo muito mais no Instagram do que eu vendo no festival aqui. É muito chato isso. Sabe? É. Já dizia aquele barbudinho e cabeludinho Sando de casa não faz milagre Exatamente A gente é mais valorizado lá fora Todos os autores que eu converso Sentem essa valorização em outros municípios A gente tem contato direto Com os secretários De cultura dos outros municípios Eu mesmo tenho esses contatos direto E a gente é valorizado A gente é convidado para os festivais deles Às vezes não tem agenda ou tempo para estar A gente tem maior valorização lá fora Do que dentro do nosso município Eu tenho uma outra ideia de pertencimento Aí eu falo, os caras falam Ah, você está maluco Até nas creches Você pode colocar nas creches As imagens dos patrimônios históricos Que nós temos É subliminar Vai chamar a atenção As criancinhas vão ver aquilo Vão ser criadas dentro daquilo E são curiosos E nessa pergunta gera a resposta E o conhecimento nasce daí E aí eu estava vendo aqui Desculpa, Gabriel Eu estava lembrando também As histórias que são de campos Tem crianças Meu sobrinho de sete anos Ele não conhecia a história do rural da Lapa Ele ganhou um livro da Silvia Paz E foi saber da história Também tem Aí eu fui mostrar a ele O grafite Que eu não sei se ainda tem Mas tinha o grafite No cais Ali na Beira Rio Contando a história do rural Da Lapa também Muita história que é aqui de campos É isso A gente estava falando do grafite Eu lembrei que no CIEP também A gente tinha oficina de grafite E eu só fui a curiosa Que tem o que fazer Bora fazer Nem aguentava, né? Vivia com sinusite Mas fui eu lá Entrar na oficina de grafite Não fiz muita coisa não Mas gostei da experiência É Eu entrevistei Keine aqui Keine, né? Foi na oficina de grafite Desculpa interromper vocês Que eu aprendi sobre pinturas rupestres Rupestre, muito legal Entende? Então é muito legal essas coisas Que atuam lá na Principalmente aqui no No Cerrado, né? Aqui no No centro-oeste ali Na região central do país Tem uma turma que Você viu o que o cara fez outro dia, né? Apagou, pintou a pedra Com as pinturas rupestres Para parar Os turistas pararem de ir Entrar na propriedade dele Se pode chamar de ignorância É o que eu posso falar aqui agora Pelo horário O que esse cara é Né? Bom São 7 horas e 52 minutos Ô Cris A gente precisa fazer um intervalo Tem mais alguma Sobre o tema aí? Gabriel A gente faz no próximo Também perguntando sobre A Casa de Cultura Bruno Sim Na Da Pera 3 Não, sim, claro E aí a gente vai contar um pouco Da sua história também Um pouco da história Da Casa de Cultura Como é que você falou Por que Bruno Bruno Black Ok Tem que fazer aquele quebra-língua, né? Como É engraçado quebra-língua É quebra-língua Eu faço todo dia de manhã De começar o programa Hoje Com a dor de cabeça Não deu tempo para fazer não Esqueci Três tigres brancos Três tigres brancos Três tigres brancos Vai fazendo aí que você vai ver Como é que o sol está Vai, Gabriel Você Ó, rapidinho Agora eu estou em 90% já Já está? Já Vamos tomar mais café então E a gente volta com a Cris Com o Gabriel aqui Na Folha FM Neste Folha Noir de hoje Que tem o oferecimento de Coagro A gente já falou aqui Sobre a Coagro Já falou sobre a nota Que Aconteceu lá na Na cooperativa, né? Na usina Aquele incêndio ontem Graças a Deus Ninguém se feriu Só no prejuízo financeiro E também o Folha Noir É oferecido por Proteus Unimed Campus Laboratório Plínio Bacelar Vacina Plínio Bacelar Rede Mariana De Postos Com o apoio de Rádio Média e Diagnósticos Ah, tem uma dica agora aí, ó Sei que é escritora Está ganhando muito dinheiro Com seus livros Vamos investir aí Esse dinheiro Está olhando para mim Vamos lá Investir esse dinheiro Bem aí, ó Na Nauta XP Investimentos Para você não cair Em conto de Paco aí Para você Fazer o investimento certo Com segurança E com rentabilidade Chame a equipe Da Nauta XP Investimentos Tchau Ganja Tchau Tchau